E que música é o Tico que eu curte escutar fazendo grafite? Cara, eu... Vixe, é muita fase, cara. Tem aquelas fases que você gosta de ouvir um instrumental e tem aquela fase que você gosta de ouvir alguém falando mesmo, né? A letra em si, cara. Cara, eu assim, como um bom vivão aí da cultura de rua, eu vou me adaptando àquilo que foi sempre me ensinando algo. Então, cara, eu... Tem alguns nomes, na verdade, que eu gosto do funk, tá ligado? Eu tenho uma molecada do funk e, claro, do rap, que o rap construiu meu caráter, né? O rap, cara, assim, de consciência humana, tá ligado? Tipo, até os dias de hoje, cara, eu sempre estou buscando um grupo novo, entendeu? Que tenha uma mensagem de evolução. Então, eu gosto muito de ouvir rap antigo, tá ligado? Da hora. Facção Central... É, consciência humana, Zona Leste. Pô, consciência... Da hora, D-Crime. D-Crime, entendeu? Tipo, o Bocão DRR. Então, tipo assim, cara... Domínio do raciocínio real. Exatamente. Então, são músicas que tem conteúdo, cara. Então, assim... E, por exemplo, no caso de São Mateus, ali tinha... Caraca, como é que chamava ali, cara? Ali perto do Jardim Chietê, era uma outra comunidade que tinha perto de casa e ali sempre rolava, tipo, na verdade, uns bailes, na verdade, na casa de alguém, na verdade, né? Tipo, é alguém sempre ia tocar e tal. E eu lembro que... Eu não lembro se foi na Vila Flávia ou Jardim Chietê. Alguma dessas comunidades... Cara, o D-Crime foi tocar, tá ligado? E era um bagulho muito pequeno, mano. Era tipo um boteco, tá ligado? Isso não traz pivetão. Sim. E, cara, aquela música me marcou e, cara, e é engraçado porque, assim, para mim, eu acho que a maioria das pessoas tem duas coisas que marcam muito, né? A música e o perfume, né? Sim, é. Cara, o negócio pega num momento ali que você ouviu ou sentiu o cheiro, vai marcar em algum momento lá na frente, né? E, cara, e... A gente, infelizmente, né? A gente teve vários amigos que faleceram, né? Nessa caminhada por suas escolhas e razões, enfim. E, cara, e muitos se tocavam, né? Tipo, espaço rap, cara, era o problema do sério. Era, 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 era. Tipo, e, cara, e essas músicas que tocavam na época, elas aconteciam sempre em alguns fatos, né? E, infelizmente, em alguns deles, tipo, aconteciam umas mortes, né? Então, para mim, assim, eu gosto muito de ouvir aquilo que me traz lembrança, ver aquilo que me traz lembrança, porque acho que isso mostra de onde você veio, entendeu? As suas raízes. Você chegou aqui por causa disso, tá ligado? Você fez tal coisa por causa disso. E te faz lembrar até das derrotas, porque, cara, elas também nos ajudam a crescer, né, cara? Sim. Porque, às vezes, você lembra de tal coisa, você fala, caraca, aquela coisa passou na trave, não aconteceu, mas... Hoje em dia, você fala, pô, mas que bom, né? Que bom, porque é agora que na frente chegou aqui, entendeu? Você aprendeu. Sim. Cara, eu acho que... Isso é o que eu gosto de ouvir, entendeu? Tem as músicas gospel também, que eu curto ouvir, entendeu? Inclusive, tem os caras do rap do gospel também, que eu gosto. Apocalipse 16, é o Cubo. É o Cubo, entendeu? Até o... Nossa, a cabeça hoje tá ruim, cara. O Didi Alpiste, que é um cara que também tem a história do caramba dentro, entendeu? Da hora. Cara, é de tudo um pouco. Muito louco, isso começa a nem... RZO. RZO. SNJ. Nem mais é SNJ. Somos nós da Justiça. Rapaziada da Zona Oeste. Você é louco, mano. Rap eu curto demais, mano. Não, esses discos, esses CDzinhos eram pesados, velho. Tipo, ele pesava, até você pegava. Que tinha aqueles combos do espaço rap, que tinha o compilado de... Você tá maluco, velho. Bom demais, né, mano? Tá, 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 tá. Tá aí, né?